Salve, salve família Cavaco Sem Fronteiras, vamos pra mais uma vídeo aula Hoje a dica de Cavaco vai ser uma frase, vocês estão gostando Então eu vou passar essa aqui Ela pode ser modificada também Vai ter um bônus aí dentro do vídeo Mais uma explicação, valeu? Dica de Cavaco, então vamos lá Antes de dar aquele apoio moral e se inscrevendo aí, dando aquela curtida e deixando sugestão de vídeo aí embaixo Valeu? Tamo junto, vamos pra aula A frase vai ficar dessa maneira 15, 14, 12, 23, 34, 32, 45, 44 Aqui vocês podem terminar no 45 ou no 44, vai depender do acorde que vai vir Mas em regra vocês terminam aqui no F sustenido Vai cair dentro do Ré maior No quadradinho ela fica assim Eles podem modificar Podem fazer ela aqui também Tá vendo? É a mesma nota, eu só fiz aqui em cima Não comecei, não começo aqui embaixo Posso fazer aqui Tá vendo? A mesma coisa É isso que vocês tem que ter em mente, entendeu? Vocês podem modificar fazendo aqui, um slide aqui Ou fazendo duplo aqui, ou fazendo duplo aqui Ou fazendo só aqui Se for parar no Sol, vocês fazem do F sustenido para o Sol Se for parar no F sustenido, faz do F para o Sol Na prática aqui, vocês podem fazer, vindo para o Mi maior também É o mesmo, vai ser o mesmo shape Só você começou aqui no Sol, vai começar no Lá Só vai correr aqui do Sol sustenido para o Lá Ó, vai ficar assim Tá vendo? Caralho no Ré Tá vendo? Caralho no Ré Agora eu sei Eu vou parar aqui no F sustenido E vocês podem fazer no Fá Mesma coisa Se começou aqui no F e no Mi, né? Vocês vão subir meio tom Se começou aqui no Lá Vocês vão começar aqui no Lá bemol Vai ficar assim, ó Vai ficar assim Só andei meio tom Então, e é isso que vocês tem que ter em mente Entendeu? Vocês podem aprender aqui A frase aqui e aplicar ela Entendeu? Andar, faz um tom para cima Meio tom Para trás É a mesma coisa, entendeu? Vocês tem que parar de se prender a números E começar a aprender as notas musicais Porque se vocês se prenderem a números Vocês vão ficar só isso aqui, ó Vocês não vão fazer isso aqui, ó É a mesma coisa É que eu gravei as notas musicais Eu gravei o número A tablatura é para vocês A primeiro passo, tá? Iniciando a aprender, né? Fica mais fácil Depois vocês começam a pensar em nota E mais uma dica para vocês, ó Paleta aqui do Unlop É 67 de nylon Mundo Jeff, por quê? Porque ela é feita de nylon Então a aderência dela aqui com a corda É menor Ela desliza mais rápido Vocês ganham mais velocidade Entendeu? Mas aí essa dica aqui é um bônus para vocês Mas vai conforme cada cavacinista, né? E o que eu prefiro isso aqui Me deu bastante agilidade Por isso que eu estou recomendando para vocês É, e o que vocês podem fazer aqui? Um duetismo aqui, ó Bônus para vocês, ó Começa aqui no 17, 27 15 e 25 Aí vai bater aqui no 23 e 14 Na verdade vocês vão bater aqui, ó Ó Ó Depois que eu bater aqui no 23 e 14 Vocês voltam aqui, ó Ó Ó Ó Ó Ó Aqui, andei para frente Fiz em Mi, ó Então é isso aí, rapaziada Fica essa videoaula para vocês E dar aquele amor ao ar em se inscrevendo Me dando a curtida e sugestão de vídeo Deixa aí embaixo, valeu? Vamos juntos Música